Tudo bem com o senhor aqui? Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o nome do senhor? Alexandre. Tudo que o senhor quer nesse momento é que essa equipe chata de rádio vá embora. Pra almoçar, né? Qual é o seu desejo nesse momento? O senhor ia dizer pra mim assim, que vocês vão embora, que vocês estão metendo o pé. O senhor cuida do estádio aqui? Eu cuido aqui do estádio, rapaz. Tomei uma vacina ontem, a segunda dose. Pô, aí sim. Uma dor no braço, entrei seis e meia da manhã, não há fome. Mas a coisa mais glorificada foi esses três pontos. Mas se vocês forem embora agora, eu fico muito feliz. Isso aí é melhor aí, né? Nós estamos com imagem aqui. Eu nunca fui mandado embora do estádio, eu queria ser mandado embora pela primeira vez. Como é que o senhor mandaria embora a gente? O senhor pode ficar à vontade. Eu nunca fui mandado embora. Eu gostaria de ser pela primeira vez. Por favor, como é que o senhor falaria com a equipe WSport? Por favor, pode ir embora? Pode, por favor, pode. Se retira, se retira, se retira. Se retira, se retira. Tira o meu amor. Tira o meu amor. WSport, a gente não sai. E fica. Manda a nós ir embora de novo, que eu gostei. Tchau. Tchau. Gente, muito obrigado pelo carinho, né? Querido amigo, funcionário aqui do Mirassol, muito gentil, nós estamos indo embora. Como que ele chama, Rocha? Seu Alexandre. Ah, seu Alexandre. Seu Alexandre. Opa, beleza. Legal. A gente vai encerrar. Eu queria que, Joãozinho...